Fala galera, seja muito bem-vindo ao Projeto X Podcast, hoje está aqui na Vila Olímpica, no bairro Rebojão está falando, mostrando para vocês os dois times aí, feminino de futebol, um de futebol de campo e outro de quadra são Ratatá e Damas da Bola, hoje vou estar mostrando aqui para vocês, estão tendo uma reunião aqui antes do futebol o futebol deles hoje é beneficente para ajudar um bebê, uma bebê de dois anos de idade, que é muito importante o amor, o carinho de estar ajudando e somando o próximo, se alguém estiver interessado em fazer um Pix eu vou estar publicando aqui nas redes sociais Fala galera, seja muito bem-vindo ao Projeto X Podcast com o Adário, hoje aqui na Vila Olímpica, no bairro Rebojão eu vim passar a conhecer aqui, esse lugar que é muito bacana, é onde que é o centro de lazer da galera do bairro aqui eu estou aqui no campo de futebol, lá tem a mar de lazer, academia, ar livre alguns banquedos aí, para as crianças, os jovens aí estão aproveitando, é muito bacana e eu vou estar podendo mostrar para vocês, hoje o objetivo aqui é vir conhecer aqui de perto o time que teve no podcast, os dois times femininos aí, que é o Ratatá e Damas da Bola ela vai ler todas, aí depois que você ler todas, você vai assinar para mim e vai me devolver porque se usar uma das regras conversando com eles um pouquinho, eles vão estar falando sobre o treinamento é um time jogando um com o outro, mas em benefício, em prol de uma garotinha, um bebezinho aí que precisa de muita ajuda aí Projeto X Podcast com o Adário Olímpico, hoje eu estou aqui na Vila Olímpica, no bairro Rebojão e hoje eu vou estar mostrando para vocês dois times fera, time feminino aí que está representando o bairro Rebojão e Santa Luzia está todo pessoal aqui hoje, as meninas estão se preparando aí para estar jogando futebol com o benefício de uma bebeia que está precisando de muita ajuda aqui isso aqui são as coisas arrecadadas aqui é o time aqui se preparando, aqui estamos aqui entrando vamos estar subindo aí em cima por aqui, bancada, as jogadoras estão rumando aí o seu uniforme aí para estar entrando no campo de futebol hoje o Projeto X Podcast está aqui para mostrar para vocês esses times fera aí que representam os seus bairros e a importância também desses projetos que são realizados na cidade de Itajubai e região então é muito importante a gente estar mostrando para vocês aí tudo isso aqui em acúrbis né para aqueles que não saibam, para aqueles que não ficou sabendo que existia um time feminino de futebol aqui no bairro ou até mesmo na cidade pode estar entrando em contato conosco aí para a gente estar mostrando como é que faz para você participar desse time a gente estar mostrando como é que faz para você é muito importante, tem pessoas que relatam que tem ajudado na depressão uma menina chegou uma vez lá até contar um testemunho rápido ela falou que estava naquele dia pela ação do suicídio e que o futebol, a alegria ali de estar com a gente ela voltou a ter um pouquinho de alegria naquele dia e ela desistiu de fazer um então é muito legal esse projeto, não é assim é só jogar bola, é muito além de só jogar bola a gente está tentando se ajudar mesmo é, eu mesmo, eu trabalho muito, sabe e tipo assim, eu precisava de alguma coisa para esfriar minha cabeça porque só trabalho, só trabalho, só trabalho e aí eu estava acabando ficando meio triste, meio tensa e ficando muito estressada aí eu falei assim, não, eu acho que vou entrar no jogo e vou jogar com as meninas e aí começou a distrair, aí começa a mente sua, né ficar mais tranquila, né eu também, eu venci o sedentarismo, eu fiz os exames no ano passado eu estava colesterol alto, triglicérides altos e o futebol me ajudou, hoje eu fiz os exames eu também dois meses atrás, estou tudo gerada então assim, é só acrescenta na nossa vida, né então a gente precisa de apoio para continuar, né é isso mesmo Bruno, eu deixei meu contato para ali vender o presidente da líquida, a gente vende dentro se eu precisar, pode estar correndo atrás para ajudar vocês no projeto material maravilha com certeza a gente vai gente, eu queria aproveitar a gente estar aqui todo mundo junto e agradecer, a gente pode fazer junto? amém vamos agradecer? amém vamos dar nossas malditas é é o final de ir Fala galera, seja muito bem-vindo ao Projeto X Podcast hoje a gente está aqui na Vila Olímpica no bairro Rebojão está falando, mostrando para vocês os dois times aí feminino de futebol, um de futebol de campo e outro de quadra, né são Ratatá e Damas da Bola hoje vou estar mostrando aqui para vocês eles estão tendo uma reunião aqui antes do futebol o futebol deles hoje é beneficente para ajudar um bebê, né uma bebê de dois anos de idade que é muito importante aí o amor, o carinho de estar ajudando e somando o próximo se alguém estiver interessado em fazer um pix eu vou estar publicando aqui nas redes sociais aqui é... as informações para quem é ajuda aí se você tiver interesse aí eu espero que você possa ajudar naquilo que você possa, né estar somando aí com essa família que precisa desse momento e esse carinho e atenção de vocês a gente diz rola semana que vem e aí e aí